Eu já tô me desestimulando, eu já não tenho mais força, eu já não sei mais o que pensar Parece que o problema sou eu, agora seu problema sou eu Por que ele quis me tirar de casa, casar comigo, é isso que eu não tô entendendo Quando ele me conheceu, ele era uma pessoa tão carinhosa Ah, Tereza, e me trazia isso, me trazia aquilo, me trazia um bocado de coisa E agora nada, malmente quer olhar pra minha cara Dayana, aparece aí que eu tô falando com tu O que é, mãe? Vinicius foi trabalhar? Foi, deve ter ido, porque eu não vi Vinicius hoje Quem tá passando a sair, eu me entranquei aqui, não saí daqui pra nada E esse sapato aí? O que sapato? Esse sapato é o sapato de Vinicius Ele não foi trabalhar não? Eu não sei, eu tava aqui deitado, daqui eu não saí Porque a gente só tira o sapato, não vai subir, você vai na cama o sapato dele, tá aí? Não sei, então deve ser que o cachorro ele tirou lá Ou trocou de sapato, o cachorro chutou pra cá Eu tava deitado aqui, daqui eu não saio A senhora sabe? Ah, às vezes ele trocou de sapato pra ir pro trabalho, né? Vem, o que que vai... A nossa hora chegou Você sempre dizia Que a minha companhia É tudo de bom Aproveite essa chance De me ter no seu alcance Aqui estou Desde que eu te vi Só penso em poder tocar Em você e estar em suas mãos Não quero te distrair Nem te esperar Eu quero toda a sua atenção Me dá isso aqui Me dá esse remédio aqui, meu irmão O que me dá aqui, Darana? Eu tô vivendo uma vida que não é minha, minha filha Você não sabe nem o que eu tô passando Você vai querer ficar sem perdida, minhas coisas Então tá... Tá explicado O dia que a gente mudou pra aqui, pra essa casa A senhora só voltou lá pra buscar esse remédio Eu não sei por que a senhora tanto carrega esse remédio, minha mãe A senhora sabe o estrago que esse remédio fez na nossa vida A senhora não sabe nada que eu tô passando, Darana A senhora não sabe nada que eu tô passando Vai tomar um banho e tirar essa roupa Darana, me deixa de avô A senhora eu abandono a sua casa E eu vou sair Você vai sair pra onde? Eu vou sair, eu vou resolver a minha vida Tem muita coisa pra resolver Eu tenho um diálogo pra ter com uma pessoa Que a senhora nem imagina quem Que pessoa, Darana? Ah! Agora tudo é isso Tudo é isso? Acha que eu não tô vendo sua tristeza? Acha que eu não sei por que desse sofrimento? Toma um banho e mulema essa cabeça? Isso é benício Mas eu avisei pra senhora que esse homem não era homem pra senhora Eu avisei A senhora não me escutou? Deu nisso Aí agora, pronto Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Isso é coisa minha Que não era nem pra você estar se mergando Que coisa, que coisa sua Que eu não tô sabendo de nada Qual é essas coisas? Minha mãe me diz, hein? Qual é coisa? Vai, vai Vai pra o que quer Vai me deixar só Minha vida sempre foi só mesmo Agora tudo que acontece Ela pega esse bendito remédio Como esse remédio fosse resolver todos os problemas Como resolveu Trouxe só a tragédia das nossas vidas Qual é coisa? Que agora tu quer saber de minha vida Só se tu tiver sabendo alguma coisa de minha vida Que eu não tô sabendo dela Tô sabendo de nada Tô sabendo de nada Vai embora Vai embora Vai embora, encosto Vai vocês duas, encosto Vai, encosto com isso Vai vocês duas, vai embora Vai, encosto Na minha vida Vai embora E eu vou trabalhar com o Tereza Quando eu botar o cara no café pronto, viu? Vou trabalhar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai daí de dentro, meu amor Sai daí de dentro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Daiana Não, eu já vou Ai, ai, vou Ai, eu já vou Ai, eu já vou Ai, Ay, vai, 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 vai Ai, alzana, pelo amor de Deus, graças a Deus tu me ligou Cadê Vinícius? Ela, ah, não sei. Acho que o Vinícius foi trabalhar. Foi trabalhar como se o sapato dele tava lá. Então ele trocou. Então ele trocou. Mas eu já sei o que foi. Ali ele botou outra roupa. E foi procurar outra. A que ele pega na rua. Eu não tô certa? Aconteceu alguma coisa com tua mãe? Eu não tô com a mulher, não. E o que foi? Tu tá assim? O que é que tu tem? Eu queria contar uma coisa pra senhora. Foi Teresa? Não, eu não tenho nada, não. Eu não sei se eu conto. Eu não sei se eu... Diana, tu quer água? Tá fechada. Eu tô com medo. O que vai acontecer é a Diana? Oxi. Então. A menina é a Diana. A menina que ele tá... Que ele tá traindo Teresa é a Diana. A própria filha. Não pode ser. Ô, minha filha. Eu fico pensando alto. Quem tava lá com ele? Quem tava foi a Diana. Acho que tu não escutou o que eu tô falando. Diana? Sim. Tu não escutou. Na cama? Escuto o que eu tô falando. Diana tava na cama, mas Diana não viu ele. Que ela me falou. Ali ele trocou de roupa, trocou o sapato, que ele se perdeu. E ali ele foi sair com a outra. Sabe o que eu tava pensando aqui? Aqui dentro de casa. Tu não acha que a Diana fica dentro de casa o dia todo? Vê os passos desse homem? Será que ela não sabe o que ela tá falando? Não, a Diana não sabe não. Tira isso da cabeça. A Diana não sabe não. Se a Diana soubesse, a Diana me falava. Primeiro que a Diana não queria nem eu estar com ele. A Diana não queria nem que eu tivesse. Se ela desconfiasse ela, ela me falava. Pra jogar na minha cara. Não é a Diana não. A Diana não sabe não. Que ela viveu os passos dele. Ele não tá saindo nem de casa. Quando sai, ela vê. Ele engana. Ele tá me enganando. Não vai enganar a Diana. Ele tá me enganando. É isso mesmo. Ele tá me enganando. Ele tá me enganando. Mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir. Tu vai ver. Eu vou pegar. Uma hora tu tira essa venda do olho. Mas deixa eu te perguntar. Eu lembro que tu falou comigo uma vez que Diana era contra esse casamento teu com o Benício. Será que ela não conhecia ele já, não? Há um tempo, não? Não, eu... Eu acho que não. Quer dizer assim. Conhecer... Quem conhece ele é Dona Débora. Que Dona Débora com a Diana andando lá. Ele apresentou assim, ó. Coisa de vista. Que a Diana conheceu ele. Quando eu conheci ele. Que foi no velório de mãe. Que Dona Débora levou ele. Que eu avisei a ela. Que mãe faleceu. Ele foi no velório. Foi. Lá que eu apresentei ele. Mas é da Dona Débora que apresentou, menina. Eu não conhecia, não. Ah, isso não deve ser implicância de Diana mesmo, né? É, é. Deve ser implicância de Diana. É, deve ser implicância de Diana. Tu quer um café, alguma coisa? Quero não. Fica nervosa. Não fica, não. Diana saindo me dê bom dia. Bora fazer o... Deixa eu te ensinar uma coisa. Que tu não finge que vai sair. Ou sai. E depois deixa só a Diana dedicar. Se ele sair, Diana vai te falar. Aí tu vai. E daqui a pouco tu volta. Quando tu vê. Vai que tu descobre alguma coisa. Tu vê. Ou segue ele. Tu não acha melhor, não? É isso que eu tô lhe falando. Se tu seguisse ele. Ou fingisse sair desse dentro de casa. Ficasse escondido. Tu ia ver. Pra onde ele tava indo. É, Diana é assim mesmo, né? Alô? Sim, sou eu. Benício? Um acidente... Com o Benício? Agora? Aonde? Já tá no hospital? Já tá no hospital, Benício? Quem tá com ele? Calma. Daiana saiu pra... Quem resolve isso pra mim é a Daiana. Eu vou descer. Tá no hospital, eu vou descer. Eu vou descer agora. Eu tenho que ir. Alcântico disse que o Benício teve um acidente. E tu quer que eu vá contigo? Não, não precisa, não. Eu vou. Eu vou no hospital. Não precisa, não. Tu fica aí. Tu manda a notícia pra mim, pelo amor de Deus. Tá, eu mesmo vou. Meu senhor da glória. Ele casou com a mãe. E tá com a filha. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu tô vivendo pra ver. E ela cega, tola, não tá vendo. Meu senhor. Tô vendo aqui que sua agenda esse mês. Tá lotada, ó. Só essa semana tem cinco bookings. Os clientes só ligam elogiando. Ah, porque ela é isso, porque é aquilo. Linda, 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 linda. Demais. Você sabe o que apareceu, eu tô fazendo, né? Como você sabe, eu quero comprar meu apartamento. Quero, né, mudar o meu visual. Você tem o objetivo. Amo, comprar minhas coisas, né? O que apareceu, eu tô fazendo. É dinheiro, né, meu amor? O que a gente quer é dinheiro. E Benício, hein? Nunca mais o dele. Ah, nem toca o nome de Benício. Benício é o melhor cliente. Mas Benício casou, né? Foi mesmo? Benício sossegou. Todo mundo pergunta de Benício. As meninas sempre perguntam. Mas deixa lá, Benício tá casada. Daiana? O que foi, garota? Tá drogada? Como é que você invade minhas gírias dessa forma, Daiana? Agência, né? É uma agência. E aqui do meu lado é uma modelo. Se é uma agência, aqui do meu lado é uma modelo. Tá gostando do trabalho? Tô. Nem todo mundo é você, Daiana. Ingrata. Ingrata? Eu ingrata. Você enche minha casa naquele estupiço. Bota aquele estupiço na vida da minha mãe. A gente vivia uma vida muito digna. Você me tirou da minha vida pra viver essa vida. Aí eu vim aqui pra você resolver isso aqui agora. Ou você vai resolver. Ou eu rasgo todos os seus cutratos. Daiana! Daiana! É uma modelo, Daiana! Olha o que eu faço aqui com os seus modelos. Olha o que eu faço aqui com os seus modelos. Os seus modelos de mentira. Que modelo que você tem? A modelo que você tem é fazer as meninas vender o corpo. Você está soltando, Daiana! Solta essa vontade! E eu vim aqui pra você tirar o ministro da minha mãe. Ou você tira, ou eu estou disposto a contar tudo. Contar até que me anda me pegando a pulso dentro da minha própria casa. Como eu disse? Como eu disse? Tu esqueceu que eu não sou adulta? Tu esqueceu que eu sou uma jovem? Partando os defeitos de 17 anos? Tu esqueceu? Acho que tu esqueceu. Daiana! Você está se esquecendo, não está? Que sua mãe pode parar na cadeia a qualquer momento e você está esquecendo? O que Tereza fez? O seu passado? Você está esquecendo, Daiana? Eu tenho a faca e o queixo na mão. Não se esqueça, não. Não me ameace, não. Que eu passo por cima de você. Que moral você tem pra dizer o que é que minha mãe fez e que minha mãe deixava de fazer? Sente sem educação. Que moral você tem? Que moral você tem? Me fala, me responde. Que moral? Você que pega jovem como eu e ela, escraviza! Você que pega jovem como eu e ela e diz que vai ter um desfile e não tem desfile nenhum! Eu vou acabar com essa agência agora! Nossa, acabe, Daiana! Acabe com tudo! E você vai pra cadeia junto comigo! Sabe o que? Você vai contar com os remédios de sua mão, estava se vindo. Até pro caixão de sua mão, o dinheiro estava se vindo. Agora não precisa mais quem está rica. Está no luxo. Está no conforto. Tereza está confortável, feliz com o benício. A sua raiva deve ser o quê? Que o benício está com sua mãe e não cai só com você. É a sua raiva. Ai, meu Deus, meu telefone está tocando. Estou jogando por aí algum canto. Oi! Oi, João! Aonde? No hospital? Benício? Benício? Agora foi! O que é que teve o benício? Deve ser mentirosa! Isso já é um truque! Isso aí já é outro desfile com você! Então, pega na boca, Dayana! Pronto, eu estou indo para aí. Mas ele está vivo, está bem. Tem alguém com ele? Eu estou indo para aí. Eu estou indo. O que foi que teve o benício? Um assinante? Eu não sei o que já estou pedindo. Não sei, eu não sei, Dayana! O que é o assinante? Eu estou indo para lá! Luíde já está chegando aí, pelo amor de Deus. Está sério. Não, mano. Eu estava junto, está abrindo. Eu estou passando por aqui agora com Dayana. Pode ir. Dayana, tem um furacão. Meu Deus, o benício. Ô, Tereza! Menino, eu saí tão louco que eu deixei bolsa para trás. Eu tinha que receber a notícia aqui agora. Os empresários me ligaram. Eu tinha uma reunião com o benício. Me ligou aqui agora. Dois anos que teve que acontecer isso. Mudou para o hospital do dia. Eu estava em casa. Parece que tinha meu número no celular dele. O enfermeiro que me ligou para poder dizer que ele estava aqui. Passou por isso. Mas está bem? Está. Não pode ver, não? Não, não pode ver agora, não. O médico falou para mim. Disse que ele está passando pela cirurgia agora. Se a senhora quiser ver, ele ia trabalhar. Não tem risco de saúde, não de vida, não. Pelo amor de Deus, né? Uma enfermeira disse que não. Esse susto que o benício me deu. A mim também. Dayana saiu. Eu também não tenho notícia. Cheguei aqui. Ela já estava saindo. Mandela logo para casa para poder ajeitar a cama, ajeitar as coisas. Que diz que ele tem que ficar em um lugar assim, deitado, confortável. Aí eu estou esperando sair aqui. Mas a mulher falou já que quando ele sair, ele já pode ir direto para casa. Aí mandei Dayana. Então mais tarde tu faz um café que eu vou chegar na tua casa. Aí tu vai. Para a gente conversar. Então a senhora vai. Se eu não for hoje, eu vou amanhã. Mas eu vou ver beníssimo. Tá. Eu gosto muito dele. Obrigado. Ele está aqui. Eu estou aqui com o que eu já bebe. Força, pode me ligar. A hora que for, você pode me ligar. Pode deixar. Mas eles me levaram alguma coisa, Vinícius? Eu não lembro de nada. Meu Deus do céu. Dayana, minha filha. Oi, mãe. Eu vou passar um café. Pô, meu Jesus. Não, deixa eu passar. A senhora me ligou. Eu voltei para casa correndo. O que aconteceu? O que foi, mãe? O que aconteceu? Foi uma tentativa de sequestria, minha filha. Junto com uma salva. E como foi? Me conta aí como é que foi esse inventário que eu estou correndo. O que foi? Ele bota ele lá para deitar, Dayana. Eu vou passar aqui lá dentro. Eu vou passar um chá aqui para ele beber. Devagar, que ele não pode passar esforço não, meu Deus. Mas ficou? Não. Eu já passei pelo pior. Deixa eu dar essa camisa para a mãe lavando. Como foi que aconteceu isso, Vinícius? Eu não lembro muito bem, não. Lembro que eu estava saindo da empresa. Daí não vai me acreditar. Eu acho que já é mais uma, tem uma morte entre tu e aquela outra. Para com isso. O que mente é essa, rapaz? Chegou dois homens armados. Eu só lembro de eles... É um assalto, é um assalto. Eu acelerei o carro rápido. Mas eles bateram em você? Eles te machucaram em algum lugar além disso? Não, não. Não deu tempo, não. Eu acelerei o carro. Quando eu vi, eu já acordei, eu já estava no hospital. O enfermeiro já estava encheçando o meu braço. Mas vai ficar tudo bem. Falou quanto tempo para tirar isso, o médico falou? Não, não falou. Isso vamos ficar de repouso. Fiz esse chá de camomila aqui é muito ruim. Fiz esse chá de camomila aqui é muito ruim.